Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guido Excel. Nesse vídeo você vai ver a nova versão da clínica terapêutica, uma planilha então para controle completo de uma clínica terapêutica. Então essa aqui já vem com dados, essa aqui é de exemplo, mas para você ela vai vir vazia, logicamente. Então eu vou clicar duas vezes sobre ela, a instalação é super simples, basta você copiar essa pasta aqui, vou abrir então o zip, copio ela, e coloco em C dois pontos, só isso. Colo aqui e pronto, já está instalada ali. Então dentro dela tem esta estrutura, você vai ter backup, clientes, colaboradores, controle de estoque, os relatórios eles vão ficar salvos aqui quando você exportar eles em PDF, então já tem tudo prontinho aqui, como você pode notar ele é bastante completo, como eu disse, tem clientes, colaboradores, controle de estoque, caixa, tudo isso. Eu vou mostrar para você exatamente como funciona. Botão direito aqui, propriedades, daí caso precise você vai clicar em desbloquear, porque ele veio de outro computador, daí só dá um ok para permitir então que ele funcione. Dá um aplicar e um ok e já está funcionando. Clico duas vezes sobre a planilha e aguardo ela abrir. Pronto, a planilha já está ativa, vou abrir aqui e maximizar. Você nota então que ela já tem os botões aqui em cima do sistema. Então tudo aquilo que era do Excel, você tem ainda os outros pontos aqui, sem problema, mas tem aqui o menu do sistema, próprio do sistema. Aqui ao meio você tem clínica terapêuticas, pode mudar e colocar do jeito que você quiser, inclusive a sua logo, sem problema nenhum. Ok? Altera como você precisar. E aqui acima a gente tem então os botões. Esse botão tela inicial vem para cá, meu cadastro. Ele vai aparecer então o cadastro com os seus dados da sua empresa, seus dados pessoais também, você vai colocar aqui, informação de profissional liberal, informações de pessoa jurídica, para editar, pode clicar aqui também no botãozinho de editar aqui embaixo, ou aqui em cima o primeiro botão. E daí você pode editar ele e alterar o que você precisar, tá? Claro que ele vai vir vazio, né? Você tem documentos que você pode anexar, tudo isso. Isso tudo é importante porque muitas vezes você precisa mandar essa ficha cadastral para o seu advogado, para o pessoal, os contadores, para fornecedores, tudo isso. Então, basta clicar aqui, você tem o CPF, você tem o teu RG, você vai ter todas as informações já na mão, todas organizadas aqui. Ok? Além disso, você tem também agenda pessoal e também deixa eu mostrar aqui o visualizar. No visualizar, você vai ter então a ficha prontinha, todos eles sem um botãozinho de PDF, que já vai gerar ele automaticamente e abrir. Então, todas essas informações são aqui, você precisa mandar a ficha para alguém, é só clicar ali que já manda na hora, já gera na hora, é só enviar. Ele vai ficar salvo, então, dentro da tua pastinha ali, tá? Meu cadastro vai ficar aqui, então, salvo, junto com seus documentos também. Voltando para cá, nós temos aqui então, a inicial, meu cadastro, já mostrei para você como funciona, né? Tem agenda, agenda pessoal, a gente vai mostrar depois as questões da agenda para você adicionar itens na agenda, depois a gente fala sobre isso. Clientes, você tem o cadastro completo dos clientes, então, você vai ter aqui, ó, dá um editar. Você tem nome, o ID automático, nome, sexo, nascimento, idade, profissão, foto da pessoa, RG, CPF, documentos, caso precise, tudo isso, né? Telefone, celular, e-mail, endereço completo e observações. Então, você pode colocar todas essas informações ali. Além disso, você tem a... pode visualizar a foto, pode visualizar a ficha da PF, da pessoa física, prontinha, também pode ir em PDF, tá? Só gerar ali, já gera em PDF para você, caso precise. Voltando em clientes, você tem também visualizar CPF, caso precise, ver o CPF da pessoa, o documento, tá aqui. E você tem também esses controles de anamnese e de avaliações e dos agendamentos da pessoa, catraca e lista do mês. Vamos ver cada um desses itens. Então, a anamnese, você vai clicar em anamnese e você pode criar uma anamnese para ele. Hábito histórico social, se ingere bebida alcoólica, fumante, dorme bem, pratica atividade física, hidratação, quando, como está a hidratação, se ingere suplementos alimentares, a data, a frequência cardíaca, a pressão arterial, classificação também, aqui da pressão arterial já faz para você, automático. Há doenças, há doenças, tratamentos e medicamentos, se possui diabetes, o cardíaco, alguma outra doença não mencionada, faz algum tratamento médico. Então, tudo isso, você já tem prontinho numa ficha super completa de anamnese. Ok? Então, já está prontinho ali. Depois eu vou mostrar para você também o acesso ali com o relatório. Ok? Então, você tem as anamneses ali. Pode ver os anexos, caso você queira anexar uma anamnese ou ver o anexo, né? Se é uma outra, anamnese de uma outra fonte, aí você pode abrir também essa anamnese de uma outra fonte também, tá? Caso você tenha isso, também pode colocar ela aqui e pode anexar ela por aqui. Terapêutica. Então, você tem aqui, elaborar plano terapêutico. Daí, esse já é feito a partir do plano terapêutico. Você tem aqui as diagnoses. Você tem também a descrição do seu, da sua terapia. Então, aqui você vai clicar em L1. Aliás, você vai clicar aqui e vai selecionar quais são os problemas. Cada vez que você clica em L1, ele já vai adicionar aqui automaticamente para você, tá? Pode editar também a diagnose, caso quiser mudar o nome ali ou mudar qualquer coisa. Se você quiser apagar, é só clicar aqui e ele volta como estava antes, tá? E aqui ao lado você tem também a terapia. Tem a descrição dele, a observação. Pode clicar mais para o lado para você ver também ali. E aqui você vai colocar quais são as terapias que vão ser aplicadas na pessoa. Pode clicar e criar uma nova terapia também. Pode editar elas aqui. Ou pode ainda excluir. Fechei aqui. Ou pode pesquisar aqui em cima também, né? Turo, terapia. Clique em pesquisar e já vai aparecer ali para você. Fica mais fácil. Cliquei aqui. Então, as terapias todas aqui. Clique em salvar. Ele vai salvar, então, a terapia para a pessoa. Aqui em cima você vai marcar os itens. Vibracional, psíquico, emocional, energético ou físico. E observações gerais você coloca aqui também. Então, aqui o plano dele. Vou mostrar para você depois como fica esse plano também para a pessoa. Bioimpedância. Você tem análise da bioimpedância também. Deixa eu pegar aqui um 5, por exemplo. Você tem a bioimpedância aqui. Toda análise da bioimpedância da pessoa. Calcular a EMC. Calcular a segunda bioimpedância que vai abrir aqui, então. Outros dados em índice de massa corporal, gordura corporal, músculo esquelético, metabolismo basal e idade corporal. Então, você tem calcular circunferências, necessidade energética, mesta de peso. Tudo isso é calculado para você. Tem também o manuais aqui. Depois eu vou mostrar na ajuda. Que mostra exatamente como fazer isso, tá? Então, bem passo a passo, bem prático de fazer. Ele vai calcular exatamente a bioimpedância para o seu cliente. Vamos clicar aqui, o seu paciente, o seu cliente. Vamos clicar aqui. Você tem também acessar, que é a catraca virtual. Vamos dizer que a pessoa entrou. Então, você vai colocar aqui a hora que ele está entrando. Já pega automático. Já bota a data. Então, dizer por que ele entrou. Pode registrar ali na catraca virtual. Você tem esse controle por ali da catraca também, de quando a pessoa entrou. Além disso, você tem a lista de aniversários. Clicando aqui, ele vai mostrar todos os aniversariantes daquele mês. Tem aqui, todos os aniversariantes do mês. E é isso. Então, em clientes, ali você tem todos esses procedimentos. Depois, você pode acessar de outros lugares também. Aqui, você tem colaboradores. Então, todos os colaboradores, as fichas, dados, fotos. Os colaboradores, ficha, pessoa física e jurídica. Todos os dados ali, então. Para editar, é só clicar aqui. E já vai aparecer, então, para você preencher todos os dados dos seus colaboradores. Isso é muito importante. Ter ali os seus documentos, os colaboradores. Descrições, observações. Dados de contato dele, tudo isso. Voltando para cá, tem fornecedores. Então, aqui você vai cadastrar todos os seus fornecedores. Mesma coisa, você vai ter ali inscrição estadual, data de abertura, capital social. É bastante completo. Se é mês, se é simples. Outros dados com atividade econômica, CNPJ, outros documentos e, principalmente, os dados para você entrar em contato com ele, quando necessário. Então, a catraca virtual, a gente viu. Então, aqui, olha. Olha a catraca virtual. Como ela fica registrada, você pode clicar direto por ali. E, daí, selecionar quem é um cliente que está entrando. Foi esse aqui, por exemplo. Daí, você vai clicar ali e vai colocar a catraca para ele ali. Tá bom? Aliás, aqui. E vai colocar a catraca para ele ali diretamente. Então, aqui, você consegue ver todos os itens de catraca que você teve. Todos os clientes, quando eles entraram. Ok? Então, aqui, o registro de todos eles. Controle de agendamento. Você vai fazer, então, os agendamentos. Pode ver os seus agendamentos por aqui também, diretamente. Então, aqui. Quando que foi o nome do cliente? Quando que foi? O horário? O que que foi, né? Foi um compromisso, uma reunião. Você pode escrever também diretamente ali. Não precisa pegar da lista direto. Pode pegar por ali também. Ok? Daí, depois, você vai marcar ele como agendado ou realizado. Quando você clica aqui em agendado, você está mudando o item ali. Muda o item para agendado. Ou muda o item para realizado. Ou muda o item ainda para cancelado. Tá? Então, ele vai ali. E o item é automaticamente trocado ali, quando você seleciona ele a partir daqui. Você pode visualizar sua agenda completa por data ou cliente. Então, completa. Vai aparecer aqui, então, agenda completa com todos os compromissos agendados. Né? Todos que estão agendados. Você tem também por data. Aí, ele vai organizar. Insira uma data para colocar. Então, tem que colocar ali a data, né? Para ele pegar ali todos que são agendados ou quando que foi feito, né? Por data. Ou ainda por cliente. Para ver todos eles por cliente. Daí, você tem que filtrar eles ali e selecionar um. Então, você tem aqui, ó. Filtro também agendado, realizado e também o cancelado. Todos os itens cancelados. Por exemplo, agendado. Você pode filtrar eles por aqui, logicamente. Pesquisando também pelo nome ou pela data. Tá? Então, pode pesquisar ali e buscar o nome do cliente a partir dali diretamente. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. José. Buscar. Vai aparecer ali, então, do José. Aí, pode editar, escolher e ver como é que está a situação ali. Além disso, você tem um painel. Vou limpar aqui na busca. Você tem um painel. Onde vai mostrar, então, quantos compromissos você teve. Agendados, cancelados. Você pode filtrar eles também aqui em cima. Por ano, por mês. Bastando clicar ali para ele filtrar, então. Tudo que eu tive em cada ano, ele vai mostrar ali para você. Certo? Ele já vai trocando ali para a gente. Perfeito? E aqui os compromissos mês a mês. Muito bem. Então, esse é o compromisso da agenda para você ver como é que está a situação. Voltando para cá, então. Você tem a anamnese. Que é aquilo que a gente acabou de ver, né? Mas eu vou mostrar para você como é que fica. Então, por exemplo, aqui. Onde está? Então, a anamnese totalmente preenchida aqui, ó. Como ela ficou, então. Todos os dados da anamnese. Deixa eu voltar de novo. Quando fecha, ele fecha ali, né? Vou pegar esse 15 aqui e mostrar para você como ficou. Ele vai mostrar, então, a anamnese prontinha para você enviar para o seu cliente. Todas as informações no formato PDF vai ser gerado diretamente na pasta com o nome do cliente. Tem dados ali de pressão arterial. Tudo isso. Frequência cardíaca à disposição. Tudo mais. Os dados também da sua empresa vão aparecer ao topo. Basta trocar a sua logo lá e os dados do nome profissional que ele já vai pegar automaticamente para você. Tá bom? Voltando para cá, então. Vimos a anamnese. Tem a bioimpendância. Vamos pegar esse aqui também. Pode verificar a bioimpendância e clicar em editar. E aqui você tem peso, altura, a bioimpendância dele, todo calculado. Tá? Como é que foi a situação. O IMC, gordura corporal, músculo esquelético, nível de gordura visceral, metabolismo basal, idade corporal. E aqui você tem as medidas, calculando circunferências. A necessidade energética, Gete, também já calculado no TMB. Metas de peso com redução, peso a perder, peso alvo. E aqui, peso gordo, massa livre, peso total. Tudo isso calculado automaticamente, peso muscular. Abaixo você tem os protocolos, também. Resultado, né? Protocolo utilizado de bioimpendância R. O IMC, intervalo normal. A situação, né? O sobrepeso, gordura corporal. Músculo esquelético. Classificação visceral. Tudo isso prontinho, calculado para você. Como eu disse, tem uma ajuda ali no tutorial. Exatamente como você faz esse cálculo. Então, é bem prático. Além disso, você tem aqui, ó. Pegar o 15. Avaliação e bioimpendância. Quando eu clica nele, ele já vai ter a bioimpendância prontinha para você analisar. Tá? Clica aqui. Ele vai aparecer toda a bioimpendância daquela pessoa. Então, ali, ó. A gente fica a massa corporal. Toda a situação. Todos os dados ali, inclusive, com a imagem, né? Do corpo humano. Detalhamento descritivo aqui com relação ao IMC. Descritivo também sobre TMB, sobre GET. Sobre a idade corporal. E outras observações. Voltando para cá, então. Bioimpendância você ainda tem. Aqui, vamos pegar esse Vinícius Lemos aqui. Você tem as comparações. Então, vai aparecer todas as comparações de como está indo ali o peso dele. Está aumentando, está perdendo. Todas as comparações desses dados, olha. Quando eu abro ele, então, vai aparecer, assim, todas as comparações dos dados. Peso de IMC, de classificação, de gordura. Então, está evoluindo esse paciente, por exemplo. Músculo esquelético, classificação. Já está dando em alto. Circunferências. Você tem a questão do peso total IMC. O IMC aqui, o peso total em cima. A gordura caindo, ali no caso. A massa livre de gordura. E o músculo esquelético. Tá? Então, todo esse controle feito ali no relatório. Tudo prontinho para você também. Perfeito? Voltando para cá. Tem o Bioimpendância. Você ainda tem o dashboard. Clicando sobre um cliente e clicando em dashboard. Você vai ver todos esses dados aqui também. Com relação a composição corporal, percentual de gordura, de massa livre, IMC, gordura corporal, meta de peso, peso alvo, esquelético, visceral, idade corporal, RCQ, relação cintura quadril. Você tem necessidade energética, evolução da massa muscular, da massa de gordura e do peso total de IMC. Também pronto para você gerar em PDF. Bastando clicar ali em cima em PDF. E ele vai gerar o relatório para você mandar para o seu cliente. Então, fica uma coisa muito profissional para você enviar para ele. Clicando aqui ele volta, né? Maximiza e minimiza. Então, essa aparência de sistema também para você. Então, você tem tudo isso aqui só na Bioimpendância. No plano terapêutico. Então, são aqueles planos que a gente acabou de cadastrar antes, né? Então, aqui os planos terapêuticos cadastrados. Todos os dados ali do plano terapêutico. Quando você clica aqui e clica em terapêutico, você vai ver então o relatório. Tudo que vai ser feito. Então, aqui ó, clica aqui. Você tem detalhadamente o que vai ser feito. Deve aparecer certinho ali para a pessoa, né? Então, aqui ó, a descrição, a apiterapia, observações com relação àquilo. Você pode também aumentar se você quiser ali as linhas, né? Basta você vir aqui e aumentar. Quero quebrar a linha ali. Pode aumentar ali sem problema nenhum. Acabei ali para você sem problema nenhum. Lembrando que nós damos sempre também todo suporte e garantia de funcionamento das nossas ferramentas. Voltando para cá, então, você tem as diagnoses. Aí você tem os cadastros, diagnoses aqui. Por exemplo, diagnoses, então, predisposição, falta de entusiasmo. Pode clicar aqui em novo, criar novos. Você pode editar. Pode excluir também aqueles que você não queira. Voltando para cá, então, você tem as terapias. Todas as terapias que já estão cadastradas. Mas, claro, pode colocar mais outras. Quantas você quiser, logicamente. Basta clicar em novo, bota o nome e observação. Isso vai aparecer depois nos relatórios também. Aqui você tem, então, até aqui foi controle terapêutico, análise. E aqui você tem também controle estoque de serviços, grupo de contas, fluxo de caixa e outras ferramentas. Essa parte é mais administrativa, mas muito importante também para o seu negócio. Então, eu cliquei aqui em produtos. Você tem uma ficha muito completa de todos os produtos que você tem. Vou clicar aqui, editar. Você pode colocar os dados, unidade, medida, categoria, marca, modelo, preço unitário, peso. Tudo isso é muito importante você ter, claro, logicamente, o controle do estoque da sua empresa. Pode ver a ficha de fotos também. Com as fotos do item. Aqui é um item de cadeira, mas poderia ser, por exemplo, algum produto que você utiliza nos seus tratamentos terapêuticos. Pode editar as fotos ali. Pode ver as fotos 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Todas elas diretamente aqui, bastando clicar no item. Aqui, clicando em ver lista. Você tem uma lista dos itens ali. Então, todos aqueles itens, todos os produtos ali. Vamos ver como é que está a situação. Ela vai gerar uma lista de compras para você. Então, são itens que já estão acabando. Tem que comprar. Ok? Então, isso aqui já você tem, então, o controle de produtos. E além de controle de produtos, você tem também os de movimento de produtos. Onde você tem as saídas e as entradas. Certo? Então, aqui você tem aqui os produtos que entraram. Movimentar estoque, por exemplo. Vai selecionar quais são os produtos. E vai marcando eles e vai adicionando eles ali. Certo? E daí coloca a quantidade. Quantos entraram, quantos saíram. Vai colocando eles aqui a quantidade de produtos. Ok? Se foi para consumo interno, se foi para vendas, etc. Se foi cliente ou foi fornecedor, foi colaborador. Tá? Tudo isso. Feito aqui diretamente. A movimentação terminou, só que salvar. E ele já vai fazer, então, essa movimentação para você. Tanto de saída, quanto de entrada. Então, é bem fácil. Já fica tudo aqui, movimentando ali. Além disso, você tem também os documentos. Então, caso tenha algum documento ali, você pode anexar ou pode visualizar o documento ali. A nota fiscal pode estar ali. Você já tem ele na mão, a nota fiscal com relação àquela compra ali. Se quiser ver entradas ou saídas, você pode clicar aqui e também verificar todas as entradas e saídas. Cliente fornecedor, quem foi colaborador, número do pedido. Você tem a movimentação, as datas, o valor. A nota fiscal, observação e anexos. Ok? Estendo histórico. Selecione uma lista, clique em histórico. Pode analisar também e colocar um histórico nela ali. Se você quiser detalhar mais ainda o que aconteceu. Ok? Então, está ali o relatório de movimentações de estoque. Além disso, você tem os serviços. Então, você pode cadastrar os seus serviços aqui também. Outros serviços que você tenha. Então, pode cadastrar eles por aqui. Abaixo dele, você tem as ordens de serviço que foram aplicadas. Todos os produtos que foram... Todas as ordens que foram feitas. Você pode criar um novo ali também. Colocar os serviços que foram aplicados. Então, você vai selecionar ali os serviços. Por exemplo, ali. Serviço 1, serviço 2. Outros serviços que você não tem nas terapias ali. E pode adicionar eles aqui também, tá? Uma compra, alguma venda que foi feita de algum outro produto. Pode colocar aqui também. Um produto que foi adquirido ali. Você pode colocar eles aqui. E fazer também um pedido. Uma ordem de pedido, uma ordem de serviço. Um controle de entrada, grupo de contas. Você tem todas as contas da sua empresa ali, né? Os principais, né? Capital social, vendas, restituições, empréstimos, etc. Ao lado, você tem as contas de saída. Tá? Isso é parte do financeiro já, né? Você tem agrupamentos de entrada. Onde você vai detalhar mais aqui os itens. Então, o que foi a sua entrada operacional. E vai botar o subgrupo dele. E também o histórico. Tá? Então, você vai botar detalhadamente. Depois isso vai sair no relatório. Então, aqui é só o cadastro de grupo de contas. Ele já vem cadastrado. Mas você pode alterar, incluir, alterar. Ou excluir alguma coisa. No caixa, você tem também o caixa inteiro. O caixa completo da sua empresa. Por exemplo, 2023. Clica aqui. Tem o saldo inicial. Que teve, né? No começo do ano. As entradas, as saídas e o saldo atual. E também o mensal. Quanto que tinha no começo do mês. Entradas, saídas e o saldo mensal. Clicando em relatório anual. Você vai ter aqui um relatório com todos os custos. Margem de contribuição. Custo fixo. Lucro operacional. Investimentos. Entradas não operacionais. Saídas não operacionais. E o resultado líquido. Tudo isso bem fácil para você. Também direto no seu sistema. Então, tem toda essa parte também de controle financeiro da sua clínica terapêutica. Inclusive, com o caixa. Continuando aqui, então. Tem as entradas e as saídas, né? Aqui as saídas e as entradas de valores. Tá? Então, você vai marcar aqui as entradas e as saídas. Qual foi o subgrupo? Qual foi o grupo? Você vai marcar aqui e vai selecionar aqui embaixo qual é o item relacionado a ele de subgrupo, né? Quando muda aqui, muda aqui embaixo. Coloca o que foi. Vendo em mercadorias. O valor. A forma como entrou esse dinheiro. Certo? E vai selecionar e colocar aqui. E vai fazer, então, a movimentação do caixa. Pode, inclusive, colocar documentos ligados a ele ali. Por exemplo, ali o comprovante de pagamento. Certo? Voltando para cá, você tem as saídas. Então, pagamentos que foram feitos. Saídas para você ver como é que está o teu caixa também. Mesma situação, você vai ter ali o grupo, subgrupo, despesa, o tipo do histórico, né? Data do lançamento, o valor e a forma de pagamento que foi feita. E você tem também, logicamente, ali o anexo. Visualizar documento. Pode ver o documento também. Você tem também as comissões. Então, para cada comissão, você pode ter tido um pedido com comissão ali. E você pode ver também os pagamentos dele, tá? Então, clicar em editar aqui, ó. Tem as comissões que estão sendo pagas. Pode visualizar os documentos ali. Lembrando que tudo, quando tiver, né? Lembrando que tudo isso, você pode ver também detalhadamente nos tutoriais. Aqui eu também não quero me alongar muito. Mas nos tutoriais tem bem passo a passo cada um desses procedimentos que você tem aqui. Bem passo a passo, bem fácil de utilizar. Tem o relatório de comissões deles também. Você pode pesquisar ali, caso tenha alguma comissão para aquele vendedor, né? Daí vai aparecer ali as comissões. Ele vai gerar os relatórios e comissões que você tem. Tanto as vendas, quanto as comissões ali também. Tem as contas. Então, o painel das contas, como é que está no mês de janeiro, por exemplo, 2023. Vou botar 2023 sem mais dados. A receber, quanto que você tem a pagar, quanto que está em atraso. E quanto que você tem a pagar em atraso. Então, vai aparecer aqui para você, quanto entrou no mês ali também. Daquele mês, quanto tem aberto também. Então, quanto que você pagar, eu vou receber. Mesma coisa aqui também. Tudo que você tem a pagar, tudo que você tem a receber. Além disso, você tem também aqui o logo, onde você vai alterar o logo da sua empresa. Basta clicar aqui e selecionar seu logo. Bota o nome do profissional, nome da empresa, endereço comercial e o contato. Vai aparecer nos relatórios. Além disso, você tem configurações de máscara, se você quiser aplicar ou não. Ali as formatações, né? Sim ou não. Raqueira. Você tem o backup. Ele vai fazer um backup, uma cópia dessa planilha e vai colocar diretamente aqui nessa pasta backup. Ali com a data, gerado ali. Então, essa pasta aqui. Então, é importante você ter sempre o backup da planilha. Você tem ainda tutoriais. Com todos os tutoriais que você viu ali. Você tem todos eles detalhadamente. Toda a parte de agenda, estoque, serviços, grupo de contas, fluxo de caixa, ferramentas, comissões. Tudo aqui, detalhadamente, com todos os manuais aqui. Além disso, você tem o suporte. Pode entrar em contato conosco por esse suporte ou ainda pelos contatos da loja. Por WhatsApp, chat ou e-mail. E aqui outras informações com relação ao desenvolvedor. Nosso parceiro José Henrique Ferreira. Instagram, o contato aqui, o canal dele também. E aqui também, diretamente, todos os produtos que ele tem na nossa loja. Um parceiro. Então, para você adquirir essa planilha, o link está aqui embaixo na descrição. O envio é automático para você. Emitimos nota fiscal para todas as compras. Pode comprar cartão, pix, boleto. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua alímpica. Tanto na parte de controle, onde você vai ter controle de clientes, colaboradores, fornecedores, catraca, agendamentos, anamnese, bioimpedância, plana terapêutica, diagnoses, terapias. Você tem todo o controle de estoque, controle dos serviços, de ordem de serviço e tudo mais. As contas financeiras. Toda a parte fluxo de caixa. Que ainda ferramentas são seguras. E tem ali também o backup. Todo o suporte, sempre que você precisar. O pagamento é único. Não tem novos pagamentos. Ok? Então é isso. Eu deixei o link para você adquirir aqui embaixo. E qualquer dúvida pode entrar em contato pelos canais de atendimento também que você vai encontrar aqui no link. Ok? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até a próxima.